Meu nome é Andressa, tenho 23 anos, sou da cidade de Alta Floresta. Meu nome é Gabriel Luiz Bolonese Reco, sou natural aqui de Alta Floresta, tenho 25 anos. Me chamo Isadora de Paula Barbosa, eu tenho 20 anos, sou nascida em Inocência, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Jaceline Formigoni, eu tenho 22 anos, eu nasci no município de Marcelândia, Mato Grosso. Meu nome é Caroline Miranda Rubim, eu sou natural de Minas Gerais, vim para Alta Floresta, eu tinha 10 meses de nascida. Meu nome é Larissa Lema, eu tenho 22 anos e sou nascida em Rio do Sul, Santa Catarina. Meu nome é Thalia Cristina de Oliveira, eu tenho 22 anos, sou estudante do IFMT. Eu me chamo Rogério, sou natural de Nova Bandeirantes. Meu nome é Thalia Rodrigues dos Santos, eu tenho 24 anos, sou nascida em Alta Floresta. Eu fiquei sabendo do projeto pelo Eduardo Florenci, no ano passado, quando a gente realizou o estágio lá com a parceria da Universidade Federal do Goiás. Eu fiquei sabendo do projeto pela uma amiga minha, ela me falou, falou assim, vai, vai ser uma oportunidade muito boa. Eu peguei, fiz o meu currículo e enviei. Aí depois de uns quatro meses, mais ou menos, eles me chamaram para fazer a entrevista. Desde quando eu fiz a inscrição, fiquei muito apreensivo, pensando se ia ser selecionado ou não, porque lá na faculdade a gente aprende só dentro da sala de aula, a gente sai muito pouco para campo. E aqui nesse estágio está proporcionando quase toda semana a gente fazer essas visitas. E isso agrega um conhecimento muito grande, principalmente na área que eu estou cursando. Eu queria ver na prática, na realidade, como que era o desenvolvimento, como que acontecia, porque a gente vê muita teoria e acaba não vendo prática. Foi muito bom para mim, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional também, que a gente vê outras realidades, que é muito diferente na faculdade. Na faculdade é uma coisa, eles ensinam algo para a gente, mas que na prática é muito diferente. Tinha coisas que a gente via muito no básico ali na faculdade, sabe? Aí a gente chega aqui no produtor, a gente vê diferentes realidades. Tem várias estratégias que dá para a gente implantar na propriedade, só que cada produtor tem uma realidade diferente, então a gente acompanha as visitas. Chega no produtor, ele fala que está com aquele problema, aí o consultor fala, não, acho que dá para a gente fazer isso. Aí a gente chega no outro produtor, ele fala que já tem um problema diferente, dá para fazer outra coisa. Então, assim, abre o leque, sabe? A gente consegue ficar com outro olhar. Olha, eu adorei, foi uma oportunidade muito grande. Eu acho que eu agarrei isso com todas as minhas forças. Foi muito bom para mim. Ainda eu não sei se eu quero ser consultora, mas eu vejo como uma forma de abranger várias áreas de conhecimento e assim decidir o que eu vou querer fazer ou não. Hoje em dia, com a atual situação, acho que do nosso país, também do mundo, tem que ter essa pegada sustentável, sim. Tem que preservar as áreas que estão fechadas, utilizações que estão abertas. E esse projeto, ele veio como uma forma de ajudar quem está na graduação a se desenvolver como profissional na área que a gente trabalha, que é a parte do campo. Eu pensava que as coisas eram tudo igual para todos os produtores, mas a gente rodando, a gente vê que a realidade de um para o outro muda muito. O agro não é só aquilo que a gente pensa que é boi, cavalo, e a gente expande a nossa mente. Com o estágio, eu consegui expandir, pensar mais para frente e pensar em outras coisas, outras áreas. Porque não é só vir e cuidar do passo. Eles participam, conhecem a família, conversam com todo mundo, entende? Acaba se tornando ali, acho que, uma grande família. E eu acho isso muito interessante. A gente acaba visitando algumas propriedades, que tem alguns sistemas diferentes, algumas tem sistemas de LPF, rotacionado. Então, acho que isso agrega muito. O projeto Conectagro, assim, foi muito bom para mim. Consegui chegar onde eu queria chegar, aprender bastante coisa e pegar o que eu não consegui pegar da faculdade. Eu tinha muito a visão da árvore no sistema, do sistema ambiental. Eu não tinha a visão econômica do sistema. Aí, através do estágio, do projeto, eu consegui enxergar isso. Produzir mais e menos espaço e garantir que o ambiente agora, igual a água, tudo o que a gente tem na natureza, para gerações futuras. Iniciei como estagiária no projeto Conectagro, quando eu estava no sétimo semestre da graduação. E, atualmente, como eu vim acompanhando a consultoria durante o estágio, juntamente com a Campo S.A., eu fui me desenvolvendo com eles. E, hoje, atualmente, faço parte do corpo dos técnicos da empresa. Agradecer, principalmente, ao projeto Conectagro, que, sem ele, eu não estaria aqui. Legenda Adriana Zanotto